Sinto falta de sentir a tua falta Sinto falta da falta que me fazias Sinto falta das noites que não dormias Passava o tempo todo contigo a falar Esperei a vida inteira para te encontrar E se não queres ficar Se um dia sempre falta de gostar de mim Ou estar à tua espera no mesmo lugar Esperei a vida inteira para te encontrar Está à tua espera no mesmo lugar Eu senti que senti que a vida era demais Eu rito, eu rito e eu, nós não somos iguais E tu és a garçal das vidas infernais Eu não te quero mais 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 Viver Se nao, 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 nao vai a conocer Não vai, não vai, não vai acontecer Não, não, não vai acontecer Não vai, não vai, já tudo é acontecer Não, não, não vai acontecer Não vai, não vai, não vai acontecer Não, não, não vai acontecer Não vai, não vai, não vai acontecer Até pro lado, se Deus quiser.